Música Muito bem, fico muito feliz de saber que vocês estão aí reunidos mais uma vez nesse encontro onde a igreja está na sua casa eu acho que a experiência tem sido gostosa porque estar com amigos, abrir a palavra de Deus poder conhecer a nossa comunidade é sempre muito gostoso por isso, fico muito feliz que está acontecendo esse movimento tão legal com a nossa igreja bom, hoje nós temos mais um encontro especial espero que vocês sejam prontos para esse dia, para a gente desenvolver nosso assunto de hoje queria então já perguntar aqui para o pastor Rodrigo Silva pastor, hoje nós temos um novo tema um novo tema sobre o santuário e o amor de Deus vamos falar na presença de Deus qual o significado disso para entender melhor o amor de Deus dentro do evangelho e da doutrina do santuário muito bem, agora eu quero fazer uma oração com você e peço que você nos acompanhe nesse momento Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito obrigado pela sua bênção em nossa vida obrigado pela sua presença aqui neste pequeno grupo que o Senhor venha nos abençoar mais uma noite com o Espírito Santo e que a sua palavra venha ao Deus atender a demanda do nosso coração e as nossas necessidades isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém agora eu convido vocês para cantar essa música que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos Olha em meus olhos e me diz Se existe algo bom em mim Sabe, tantas vezes eu falhei E a vontade sempre é desistir E mesmo se eu subir o alto monte Por descer o vale me alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Reconhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Cristo é vida e ressurreição Ele diz que em crer em mim viverá Cristo Deu sua vida lá na cruz Suportou a dor, tomou meu lugar A graça lá na cruz foi revelada O amor que não desiste em mim alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Não há nada Que me afaste desse amor E conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcançará Tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que me afaste desse amor Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Nada Poderá me separar Do amor que hoje vive em mim Uma das coisas que sempre me fascina Ao conhecer um novo idioma Ainda que de maneira só introdutória Claro, sem a fluência Que talvez precisaria para uma longa conversação Mas enfim, tendo pelo menos Um conhecimento do gênio daquela língua Uma das coisas que mais me fascina É descobrir palavras Que só existem naquela Naquela língua, naquele idioma Palavras que muitas vezes São difíceis Ou até impossíveis De serem traduzidas E uma dessas palavras Que eu ouvi pela primeira vez Foi num filme Em que os atores Estavam falando em Yiddish Depois eu vi Que ela também foi incorporada No hebraico É a palavra Hutzpah Hutzpah é uma palavra Tão forte Que você pode Querer traduzi-la em português Mas sabe que às vezes A tradução não pega bem A essência da palavra No seu original E quando é assim Não nos resta outra coisa Se não explicar a palavra E eu vou explicar para você O que significa Hutzpah 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 é uma espécie de audácia De intrepidez Mas não é uma audácia Assim Do tipo aquele que Mete as mãos pelos pés É uma audácia que demonstra Que a pessoa realmente Quer algo Ele quer com tanta força Que ele vai atrás Que ele demonstra Pelos poros Que ele quer aquilo É como Diz um antigo ditado Que afirma Quem quer dá um jeito Quem não quer Dá uma desculpa E sempre que eu cito Esse ditado Eu pergunto então Você quer? Porque quando você quer mesmo Pode olhar tudo Que você quer na vida Você faz E esse sentimento De querer algo Com toda a força Do ser Ele é muito Bem estimado Na cultura do Oriente Médio Não somente nos tempos da Bíblia Mas até hoje As pessoas Admiram aqueles Que demonstram assim Garra, determinação Em querer algo Que eles chamam de Rutspa Às vezes O Rutspa Pode ser até inconveniente É o caso Daquela viúva Pobre Que ficava todos os dias De acordo com a parábola de Jesus Batendo a porta do juiz Inico Olha, atende a minha causa Atende a minha causa Ela batia de madrugada De noite Na hora do expediente Fora do expediente Até que o juiz Atendeu Portanto que aquela mulher Estava ali na porta dele Aquele ato dela Que na cultura ocidental Seria considerado Um ato chato Para eles É um ato elogiável Ela queria Rutspa Outro exemplo de Rutspa Que eu posso encontrar na Bíblia É quando Jacó Lutou com o Senhor Que o Senhor Em forma angelical Falou solta-me Porque o dia já está raiando Ele disse Eu não te soltarei Enquanto tu não me abençoares Ou seja Eu vou segurar o Senhor Aqui Mesmo com a coxa deslocada Mesmo doendo Mesmo machucado Eu vou ficar aqui Outro exemplo Que eu poderia dar De Rutspa É quando Moisés falou Senhor, perdoa esse povo Ou então Risca o meu nome Do livro Que o Senhor escreveu Olhando com a cultura ocidental A gente pode interpretar Esse ato de Moisés Como sendo Um desrespeito Para com Deus Uma irreverência Mas não Foi apenas um ato de Rutspa E é curioso que O autor de Hebreus Que na minha opinião Provavelmente Seria Paulo Paulo Diz assim Em Hebreus Capítulo 10 Versículo 19 Portanto Meus irmãos Tendo Ousadia Para entrar No santuário Pelo sangue De Jesus Tendo Ousadia Eu sei que Aqui o autor escreveu Em grego Mas será que ele Já não estaria pensando Talvez não no termo Rutspa Porque ele parece Que é posterior aos tempos bíblicos Pelo menos no significado De algo similar a Rutspa Com audácia Com intrepidez Entrando no santuário E é interessante Que a palavra santuário Aqui no grego É ragion Ela está no plural Entrando nos santuários Mas não faz sentido Traduzir por nos santuários Então Em que lugar Estaríamos entrando Com intrepidez O que o autor de Hebreus Estaria nos dizendo Bom Eu vou conversar um pouquinho Com você sobre isso Apontando mais uma vez Para a nossa maquete Que está sendo a nossa companheira Noite após noite Aqui Eu espero que você esteja gostando E se você Mora aqui No entorno do NASP Em breve Você vai poder visitar Aqui o Museu de Arqueologia Bíblica E ver essa maquete Montada lá E se você mora Longe Você também é convidado A vir aqui conhecer o nosso campus Engenheiro Coelho E visitar o nosso centro de exposição Tá bom? Bom No ritual do santuário Todos os dias Havia Uma Um culto que era feito Aqui nessa parte do pátio E no lugar santo O animal era trazido até A porta do santuário Ele era trazido até a porta O sacerdote pegava o animal Depois que a pessoa Confessava os seus pecados Aqui o animal era imolado O corpo era queimado aqui No altar de sacrifícios O sacerdote se lavava E dia após dia Ele levava o sangue do animal Aqui para esse primeiro cômodo Do santuário Que era o chamado santo Agora Apenas uma vez por ano No dia do Yom Kippur Ou dia da expiação É que o sumo sacerdote Poderia entrar no segundo Compartimento do santuário E comparecer ali Diante da arca da aliança O segundo compartimento do santuário Está aqui Apenas o sumo sacerdote Poderia entrar aqui Qualquer pessoa Que não fosse o sumo sacerdote Que entrasse aqui Seria fulminada Mesmo o sumo sacerdote Se entrasse nesse lugar Fora do dia da expiação Ele também seria fulminado Pela presença de Deus Agora é interessante Que o santuário Representa também A disposição do próprio céu E o santo dos santos Ou santíssimo É o lugar onde No santuário celestial Está o trono de Deus No santo dos santos No santíssimo Se assim é Faz sentido então Que no livro de Hebreus O texto fala Que com intrepidez Nós podemos entrar Dentro dos santos Ou seja Dentro do lugar Santo dos santos No santíssimo Direto Na presença De Deus Pai Agora Essa intrepidez Não pode ser Uma intrepidez Baseada nos méritos humanos Porque se for baseada Nos méritos humanos Eu não conseguiria entrar lá Eu serei fulminado Qual seria a diferença Entre Rutzpah Como uma intrepidez Elogiável E apenas uma irreverência Uma petulância Pronto Qual a diferença Entre intrepidez E petulância É que a petulância É aquele ato De querer fazer algo Baseado em mim mesmo Nos meus direitos Sabe aquela pessoa Que ela é chata Ela é chata Ela quer porque quer Porque ela julga que tem direito Ela tem que entrar Em primeiro lugar O caso dela tem que ser visto Com mais rapidez Ela acha que pode ir Na presença de Deus Este será fulminado Porque Deus não tolera a petulância Agora Aquele que é lavado Pelo sangue do cordeiro Esse consegue entrar Diante da presença de Deus Porque aquele que declarou Eu sou o caminho A verdade E a vida Nos conduzirá até o Pai Na continuidade Ele disse Ninguém vem ao Pai Se não por mim Então eu quero convidar você E todos que estão agora Na sua casa A refletirem sobre isso De que maneira Podemos demonstrar Rutzpah Intrepidez Diante de Deus O que o sangue do cordeiro Nos permite reclamar Como bênçãos do céu Você conseguiria identificar Na Bíblia Outros exemplos De intrepidez Tente procurar Converse com seus irmãos Com seus parentes Com seus amigos Com os vizinhos Aí na sua casa agora Faça da sua sala Um altar de estudo E de oração Procure exemplos bíblicos De intrepidez Pergunte Aos seus colegas Aos seus irmãos Qual seria a intrepidez Que eu tenho o direito De ter diante de Deus Pelo sangue do cordeiro E o que significa Poder entrar direto Na presença de Deus Como você sabe Este aqui É um culto De pequenos grupos Que você está fazendo Na sua casa Por isso que eu não tenho A oração final É você que fará A oração final Em família Entrando Através da oração E do sangue do cordeiro Com intrepidez Em audiência Na presença de Deus Tá bem? Então Boa conversa Sobre a Bíblia Sagrada E amanhã a gente volta Para continuar Mais um estudo E não esqueça De fazer aquela oração especial Pedindo Clamando Com intrepidez Rutspa A presença Do Espírito Santo Em sua vida Passa Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Com intrepidez